Vou levantar o astral, fazer meu carnaval, recair na folia Erguer a taça de cristal, transformar minhas lágrimas em fantasia Qual será o orixá, que reinará os novos dias Como num passe de mágica, com muito mais sabedoria Noite bela, noite bela, assista a missa, meu amor, na catedral Põe o vinho sobre a mesa e convide o pessoal Noite bela, noite bela, assista a missa, meu amor, na catedral Põe o vinho sobre a mesa e convide o pessoal Mas eu disse adeus, adeus ano velho Felicidade para o ano que vem, que vem, que vem Que a paz se harmonize em seu interior Quando os anjos disserem amém No sorriso da criança, uma nova esperança O seu grito está no ar Oh, acenda em seu peito aquela chama Eu abraço a quem te ama E te haga alegria pro seu lar Seja rico, seja pobre Todos fazem reunião Nas espinas, pelos vários Em casa ou nos salões Com ferro e colombina Serpente na perua O povo de braços abertos Se confre a eternizar Feliz a cantar Oh, divina Oh, divina luz Que me conduz e ilumina o meu viver Oh, meu viver Como é linda a passarada Numa devoada Ao amanhecer Oh, divina Oh, divina luz Que me conduz e ilumina o meu viver Volta linda a passarada Numa devoada Ao amanhecer Vou levantar o astral Fazer meu carnaval E caí na folia E ter a caça de cristal Despova minhas lágrimas E quantos dias Qual será o orixá Que reinará os novos dias Todo no passe de mágica Com muito mais sabentoria Noite Bela Noite Bela Assista a missa Meu amor na catedral Oi, vim sobre a mesa E convido o pessoal Noite Bela Noite Bela Assista a missa Meu amor na catedral Oi, vim sobre a mesa E convido o pessoal Adeus, ano velho Felicidade para o ano que vem Que a paz se harmonize Sempre tem Vamos botar para quebrar Noite